Olha o pessoal lá trazendo Olha o silêncio Olha o silêncio Não pode Olha Agora vira Agora vira Agora vira Agora Olha o começo Olha a diferença A melhor pesquisa central A melhor pesquisa central Tirou do mula Cadê a cozinha Cadê a cozinha Agora vira Espera agora Vai pro lado Vai pro lado Vai lá Vai pro lado agora Aí ó Vai pro lado What the hell Vai pro lado Vai pro lado Tchau, tchau.